Então segue Tomás de Aquino, senhores Mas se depois de terem sido recebidos de novo, decaem, são admitidos à penitência, se voltam Mas não são libertados da pena de morte Então eu pego, devido a essa suma teológica, este pormenor, aquilo do artigo 3 Eu vou pegar toda a literatura de São Tomás de Aquino e jogar na lata de lixo, é isso então? É assim que você, evangélico, vai se comportar É assim que você, católico, vai se comportar Ou seja, tudo que escreveu Tomás de Aquino, eu pego, toda a literatura dele e jogo na lata de lixo Porque ele está ensinando aqui, pena de morte aos hereges É isso então? É assim que eu devo proceder ou não? Logicamente que não, né senhores? Logicamente que não Todos são passíveis de erros, eu sou passível de erros, você é passível de erros Todos são passíveis de erros Agora, a gente tem que saber diferenciar essas coisas Agora, pega-se João Calvino, por exemplo, e crucifica João Calvino Pela questão, por exemplo, de serveto Dizendo que foi João Calvino Que mandou servir para a fogueira Agora, veja bem, presta bem atenção o que eu vou dizer para você Você pega, por exemplo, a Sino de Jeová Neste livro aqui, O Homem em Busca de Deus Que é um livro, eu já li inteiro esse livro Na década de 90 Diz aqui na página, esse livro das testemunhas de Jeová Diz aqui Erros da Trindade Aos 20 anos de idade Miguel de Cerveto, um espanhol formado em advocacia e medicina Publicou Erros da Trindade Em que declarou que não usaria a palavra Trindade Que não se encontra nas escrituras E que apenas aparece Parece perpetuar erros filosóficos Ele denunciou a Trindade Como doutrina que não dá para entender Impossível na ordem natural das coisas Por sua fraqueza Cerveto foi condenado pela Igreja Católica E depois ele foi condenado pelos calvinistas Mas foram os calvinistas Quem o prenderam Julgaram e executaram E queimando-o lentamente Calvino justificou suas ações com essas palavras Se os papistas são tão duros e violentos na defesa de suas superstições Que cruelmente derramam um sangue inocente Não devem os magistrados cristãos se envergonhar De serem menos ardentes na defesa da segura verdade? O fanatismo religioso e o ódio pessoal de Calvino Cegaram seu julgamento e sufocaram os princípios cristãos Veja bem que interessante Primeiro Eles usam uma pessoa da cristandade A Simã Jeová Para querer dizer que ele foi morto Pelos cristãos No caso aqui os cristãos calvinistas Só porque Cerveto nega a doutrina da Trindade E não é só isso Cerveto também A Simã Jeová não dizem aqui Apoiava a astrologia Escreveu um livro sobre a astrologia Cerveto seria condenado ou pelos católicos ou pelos protestantes Ele não tinha chance Ele fazia coisas que não teria como Eram inconcebíveis no século XVI Não estou dizendo que é certo E eu vou dizer para vocês aqui Explicar para vocês que não é certo Queimar alguém por alguma doutrina Agora Veja bem a maldade aqui No livro O Homem em Busca de Deus Eles enaltecem aqui Miguel de Cervetos Miguel de Cervetos Porque ele nega a trindade E aqui Mostra uma frase de Calvino Sem fontes Que não existe fonte E diz que o fanatismo religioso E o ódio pessoal de Calvino Cegaram o seu julgamento E sufocaram os princípios dos cristãos Então vamos lá Vamos continuar no vídeo 3 Para vocês entenderem um pouco o meu raciocínio